Dia 18 de março de 1970, eu estudava na PUC, estudava jornalismo, e era funcionário do Banco do Brasília em Viamão. E fomos assaltados, eu estava lá, fomos assaltados pela vanguarda armada revolucionária Palmares, com boininhas, com o símbolo aqui, gritando Viva Tcheguevara. Fazia parte desse grupo, não estava lá na operação, mas fazia parte desse grupo, foi presa no mesmo ano, a senhora Dilma Rousseff. Eu pergunto, será que foi o contribuinte brasileiro que a forçou a fazer isso, ou ela foi por iniciativa própria? Gabeira não aceitou essa indenização que sai do imposto de cada um, porque ele disse, não, eu sequestrei embaixador americano porque eu quis, ninguém me obrigou, eu fui por vontade própria. Então, essa questão tem que ser considerada também. E é só para lembrar, o deputado Ivan Valente, do PSOL, também queria e também foi indeferido.